O Hóspede Gaston Gaston! Você vai sair pra brincar? Ah! O Gaston está espirrando! Mamãe, papai, Gaston a Joaninha pegou um resfriado! Não é pra menos. A caverna dele está vazando. Olhem! Hum, tem um buraco ali. Talvez se colocarmos aquela pedra sobre ele... Bom dia! Bom dia, Duende Ancião Sábio! O que está acontecendo por aqui? A caverna do Gaston está vazando. Hum, vazamentos podem ser traiçoeiros. O que vocês precisam é de um bom construtor para consertar. Mas onde podemos achar um construtor? Eu sou um construtor. É mesmo? Ah, sim. Os duendes são muito bons em fazer obras. E eu sou um duende. Nesse caso, eu ordeno que você conserte a caverna do Gaston. Sim, Vossa Majestade. Uma decisão muito sábia. Interessante. Parece ter água pingando aí dentro. Sim, e tem um buraco aqui em cima. Esse buraco não é a causa do vazamento. Como você sabe. Com todo respeito, certas coisas é melhor serem avaliadas pelo profissional. E quanto tempo vai levar para consertar? Ah, isso vai levar muito, muito tempo mesmo. E enquanto os reparos estiverem sendo feitos, a Joaninha não poderá morar aqui. Mas o Gaston está resfriado. Onde ele pode ficar? Ora, talvez o Gaston possa ficar conosco. Opa! Tem certeza que sabe o que está fazendo, querido? Claro que sei o que estou fazendo. Eu sou o rei. Ora, palmoço. Infelizmente, insetos não são permitidos dentro do castelo. Tudo bem, Baba Plum. O papai convidou Gaston para ficar com a gente. Oh, então tudo bem. Sinta-se em casa, Gaston. Gaston! Gaston! Joaninha! Espero que ele aprenda a secar as patas. Gaston não está bem, Baba. E ele não tem outro lugar para ficar. Ainda não tenho certeza de que é uma boa ideia o Gaston ficar aqui. Não se preocupe, querida. O Gaston não será problema algum. Então, onde ele vai sentar? Ele pode sentar nesta cadeirinha. Baba Plum, você fala, Joaninha, o que ele está falando? O Gaston disse que esta cadeira é muito pequena. Não! Essa é a cadeira da rainha. Pode deixar, Baba Plum. A rainha não liga, não é, querida? O Gaston disse que esta cadeira é muito dura. Na verdade, Gaston, esta é a minha cadeira. O Gaston disse que esta cadeira é perfeita. Puxa vida, é como receber a caixinhos dourados. Não se preocupe, papai. Pode sentar nesta cadeirinha. Delícia! Obrigada, Baba. Sim! Esta comida está deliciosa. Acho melhor eu usar mágica para criar uma comida especial para a Joaninha. Para agradar a Joaninha... Comida fresca e fedeadinha. Eca! Fedorento! O Gaston adora comida fedorenta. Por que ele não está comendo? O Gaston disse que está muito fria. Olá, Gaston. Papai, acho que ele quer provar a sua comida. Pode provar um pouco, se quiser, Gaston. Gaston disse que está perfeita. É muito legal ter o Gaston como nosso hóspede. Ele pode ficar com a gente para sempre e infinito, papai. Para sempre, talvez não. Mas ele pode ficar até a sua casa ficar pronta. Ah, opa! E o clima no pequeno reino hoje será de muito sol e calor em toda a parte. Olha, reitisto! O Gaston está melhorando. Maravilha! E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar de euros. O Gaston disse que este programa de TV é meio chato. Que tal este aqui? E este programa é muito barulhento. Este programa é perfeito. Olha, papai, o Gaston não está mais espirrando. Então, já que o Gaston está melhor, talvez ele possa ir para casa. Mas, papai, o Gaston só pode ir para casa quando a casa dele estiver consertada. Ele pode pegar outro resfriado e ficar triste. Sim, não queremos ver o Gaston triste. O Gaston disse que você é o rei mais gentil do mundo inteiro. Obrigado, Gaston. É melhor eu ver como estão as coisas com os duendes na sua casa. Olá, duende sabiocinha. Quanto tempo ainda falta para acabar? Como dizem os construtores, não tem por que apressar as coisas. Ora, uma pequena aceleração talvez não faça mal. Infelizmente, temos muitos problemas para resolver aqui, Majestade. Ah, talvez seja uma ideia tola. Mas você já experimentou colocar a pedra sobre o buraco? Tem razão. Essa é uma ideia tola mesmo. Ainda assim, não custa tentar, não é? Com todo respeito, Majestade. Cada um de nós tem o seu trabalho. Você é o rei e eu sou o construtor. É claro. Hoje o dia foi cheio. Acho que vou me deitar mais cedo. Majestade, acho que temos um problema. Como assim? Bem, tem a ver com o Gaston. Quem? A babá fez uma mágica e surgiu esta cesta para o Gaston dormir. Muito bem, babá. Mas a cesta era muito dura. Então, ele experimentou a minha cama, mas era muito mole. Ora, ora. Não estou gostando dessa história. Não se preocupe, papai. O Gaston achou uma cama que ele disse que é perfeita. Mas esta é a minha cama. Babá, o que ele está dizendo? O Gaston disse que está muito cansado e que gostaria de dormir agora. Boa noite, Gaston. Durma bem. Então, onde é que vamos dormir? Essa foi a noite mais desconfortável que já tive. Ai, quanto tempo mais o Gaston vai ficar com a gente. Eu disse que ele podia ficar até a casa dele ficar pronta. E quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Vamos lá ver como está o trabalho dos doentes. Olá, vocês já consertaram a caverna do Gaston? O Gaston está sentindo muita falta de casa, duende sábio o céu. Boas notícias. Nós trocamos a madeira apodrecida, reforçamos o teto... Consertaram o vazamento? Não, ainda não. Mas eu garanto que a seu tempo resolveremos isso. Vocês já tentaram colocar essa pedra... Viva! O reitista consertou a caverna do Gaston. Muito bem, papai. Excelente trabalho, majestade. Já pensou em virar um construtor profissional? Na verdade, não. Acho que vou continuar sendo o rei mesmo. Olha, Gaston. Sua caverna está pronta. Pode voltar para casa agora. O Gaston disse obrigado e adeus. Tchauzinho, Gaston. Adeus. Adeus, Gaston. Foi divertido ter você como hóspede. Vamos ficar muito tristes com a sua partida. O Gaston disse que não quer vê-los tristes. Então, ele vai ficar aqui com vocês um pouco mais. Tudo bem. Não vou ficar mais triste. Ele insiste, Vossa Majestade. Está bem. Maravilha. O bichinho de Daisy e Poppy. Daisy, Poppy, não brinquem de galoparem seus cavalos na mesa de café da manhã. Desculpe, Majestade, mas as gêmeas estão amando pôneis no momento. Elas querem muito um bichinho. E os pôneis são ótimos animais. Lindos e tão carinhosos. E eles têm longas caudas para a gente poder pentear. Daisy e Poppy vão adorar um pônei. Pônei, pônei. Nem pensar, não. Pôneis são enormes. E Daisy e Poppy são fadas pequenas. Nada de pônei. Talvez as princesas possam ter outro tipo de bicho. Bicho, bicho, bicho. Posso criar por mágica um bicho inofensivo e bem fofo. Espere um pouco. Bichos precisam de cuidados. Quem é que vai fazer toda a limpeza? As gêmeas. Vamos sim, nós prometemos. Está certo, mas por favor, crie um bicho delicado, babá. Nada de dragão ou dinossauro. É claro, majestade. Ah, estou com um mau pressentimento a respeito. Não se preocupe, querido. A babá Plum sabe o que está fazendo. Estou com um péssimo pressentimento a respeito. Chegamos! A Biblioteca Mágica das Fadas. Agora, vamos achar um livro sobre bichos. Um tigre? Tigre, tigre! Não, muito grande. Ah, tigre! Hum, uma cobra? Cobra, cobra! Não, se contorce muito. Ah, cobra se contorce. Um crocodilo? Crocodilo, crocodilo! Não, muitos dentes. Ah, crocodilo! Ah, aqui está, o bichinho perfeito. Um hamster. Hamster, hamster! Qual terá sido o bichinho que a babá criou para Daisy e Poppy? Contanto que seja pequeno, nem me importo. Aham, com vocês, o novo bichinho das princesas, Pipim! Papatá! Pipim! Papatá! Não, majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo. Pipim, gostou de você, papai. Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia. Saia, Pipim. Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim. Saia, Pipim. Saia. Isso, Pipim. Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida, comida. É? E água. Ah, assim o Pipim vai se sentir em casa. Ah, por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, majestade. Meu hamster. É engraçado. O pátio está igualzinho a uma gaiola de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben. Oi, Gaston. Oi, Rola. Ah, não. O Pipim fugiu. Ah, que triste. Ah, que triste. Terrivelmente triste. Pipim, Pipim. Nós perdemos o Pipim. Que reviravolta maravilhosa. O Pipim sumiu. Sumiu para sempre. Espere, reitista. Eu posso trazer seu hamster de volta. Ah, não se incomode, Ben. Não é incômodo. Duendes são bons em caçar hamsters. E eu sou um duende. Pronto, Gaston. O Pipim voltou, reitista. Voltou são e salvo. Ah, obrigado, Ben. Vamos fechar a porta da gaiola antes que o Pipim puxa de novo. Ele dorme alguma hora. Talvez, quando cansar. E como podemos deixá-lo cansado? Vamos perguntar ao duende Ancião Sábio. Ele sabe de todas as coisas. Alô? Duende Ancião Sábio falando. Como deixamos um hamster cansado? Hamster? Ah, o hamster de estimação do rei. Precisamos cansá-lo. Ah, entendi. O que vocês precisam é de uma roda. Uma roda? Como isso vai ajudar? Espere e verá. Já estou indo para aí. Olá, reitista. Onde é que está este seu hamster? Meu hamster? Aqui está Pipim. O Pipim gostou de você. Encantado, certamente. Podem trazer a roda. Certo. Meu Deus, onde é que isso vai ficar? É horrível. As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, reitista? Não é, meu bicho. Baixem a roda na gaiola do hamster. Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo. Põe uma roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende. Gaiola do hamster. Pipim? Aqui, Pipim. Pipim gostou da roda. Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo. Hamster não corre muito rápido. Ah, você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa, a roda está girando muito rápido. Ela não vai aguentar, rapidão. Tudo bem, a roda é muito grande para passar pela porta da gaiola. Meu castelo. Oh, céus. O Pipim fugiu de novo. A roda está indo para a grande árvore dos duendes. Precisamos alertar os duendes. Alô? Alô, querida, sou eu. Você sabe como são os hamsters? Sim, querido. Eles são criaturas doces e peludas. Ah, sim. Não se assuste, mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante. Oh! Ah! Ele está voltando para o pequeno castelo. Ah! Oh, meu Deus, senhor duende, fomos poupados. Mas a grande roda está voltando para o lugar de... Ah, tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A roda bateu na árvore dos duendes, mas todos estão bem. Viva! E qual é a má notícia? A roda está voltando para cá. Todos para a torre! Sabe se quer dizer! Eu não acredito nisso. Sim, Rei Tistel. Maravilhoso, não? Seu hamster voltou para casa. Ah, o Pipim está cansado. Viu só? A roda funcionou. Agora sabemos que exercício ele precisa todos os dias. Ir até a árvore e voltar. Não, o Pipim tem que ir. Mas Daisy e Poppy amam o Pipim. Pipim! Eu não quero um bicho morando no meu castelo. Eu posso transformar o Pipim em outro tipo de bicho. Um bicho que possa viver fora do castelo. Ah, certo, Babá Plã. Faça isso. Os duendes consertaram a gaiola do hamster. Quero dizer, o castelo, Vossa Majestade. Para, filha. Vamos dar uma olhada. O quê? Babá! Sim, Majestade. Por que tem tanta palha no meu pátio? Palha? Ah, está falando da tigela de comida. O quê? Sim, querido. Você pediu um bichinho que pudesse viver fora do castelo. Então voltamos ao que queríamos lá no início. Um pônei! Ah! Que lindo! Pipim, o pônei! Pocatá, pocatá! Pocatá! O bule da rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou. Poxa, mas é tão lindo e é tão cintilante. E também é muito delicado, Holly. Significa que quebra facilmente. Então você pode olhar, mas não pode tocar. Sim, mamãe. Poxa vida! Mas que lindo bule! Posso dar um brilho nele, Sua Majestade? Não, Baba Plum. Nem você deve tocar no bule. Sim, Sua Majestade. Ótimo. Agora, está um lindo dia. Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly. Pode olhar, mas não toque. Tá, pode deixar, mamãe. Ah! Olá, Baba Plum. Olá, Ben. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada. Olhando para o bule. Mas se você... Ben! Tenho uma coisa para te mostrar. Está bem, Holly. Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe. Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é, sim. Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum. Por que não, Holly? Porque é muito delicado. Quebra facilmente. Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro. Ah, mas nós não podemos. Segure, bobo. Não é difícil. Olhe para mim. Como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito. Holly, você quebrou o bule da rainha. Essa não. A mamãe vai ficar muito triste. Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não. O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ahn, vou tentar. Abracadabra, abracadule. Conserte o bule. Que pena. A mágica não funcionou. A Baba deve saber um feitiço. Vamos perguntar a ela. Não, não podemos contar para ninguém. O que vamos fazer, então? Ahn, Ben, os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim. Ben, você é um duende. É, o duende. Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ahn, eu não tenho certeza. Por favor, Ben. Você é o meu melhor amigo. E você é a minha única esperança. Ahn, está bem. Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa. Podemos levar os pedaços nessa caixa. Mas se virem a gente, Holly? Posso fazer a gente ficar invisível. Eu conheço um feitiço. Abracadib de beijos. Nos passa invisíveis. Ei, deu certo. Vamos. A babá está ali. Ben, fique calado. Essa não. O meu feitiço de invisibilidade acabou. Está tudo bem. Estamos quase lá. Ninguém vai ver a gente agora. Olá, Ben. Olá, Princesa Holly. Ahn, olá, Senhora Duende. O que vocês estão fazendo? Ahn, nada não, mãe. A gente só vai consertar uma coisa. Tá. Duendes são bons em consertar coisas. E você é um duende. Sim, mãe. É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar. Aqui tem cola, tinta, escovas... E brilho. Ótimo, legal. Primeiro, eu tenho que colocar um tapete para nós não sujarmos o chão com cola. Tá bom. E vamos colocar o avental para não sujarmos as nossas roupas. E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola. Assim. Olha só. Um, dois, três. Prontinho. Colou. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Consertado. Hum, eu acho que não está muito bom. Hum, podemos pintá-lo. Legal. Assim está melhor. Hum, ele também tinha flores. E eu sou boa em pintar flores. Pronto. Mas era um pouquinho mais cintilante. Tinha mais brilho. Nós podemos usar o brilho. Eu adoro o brilho. Agora está ficando mais cintilante. Pronto. Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum, acho que vai. Talvez precise um pouco mais de brilho. Acho que não, Ben. Nós fizemos de tudo para consertar, mas não funcionou. Nós vamos ter que pedir um feitiço para Babá Plan. Então, tem que fazer um brilho. Vamos falar com a Babá Plan. A Babá está ali. Vai, peça ela um feitiço. Babá Plan, será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro. Babá Plan, sabe o que é? É, uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la. Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não. Não conhece, não. Ela é uma gnoma. Ela mora muito longe daqui e você não a conhece, Babá Plan. É algo especial o que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim. E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito. Foi um acidente. Eu não queria quebrar. Ah, entendi. Você quebrou. Ah, Babá Plan, foi um acidente. Eu não queria quebrar. Não se preocupe, Holly. Não pode ser tão ruim. É ruim, sim, Babá Plan. Não seja tola. Não é desde que não seja o bule da rainha. O que você quebrou? O bule da rainha. Ah. A mamãe vai ficar muito triste. Mas nós consertamos. Então, tenho certeza de que está tudo bem. Mas acontece que não ficou exatamente como era antes. Ah! Por favor, pode consertar, Babá Plan. Não se preocupe. Sei exatamente o que fazer. Eu sabia que a Babá Plan teria um feitiço para consertá-lo. Eu não vou consertá-lo. Ah, então você vai comprar um bule novo? Não. É muito mais simples do que isso. O que vai fazer? Vamos contar para a rainha. Não! Com licença, sua majestade. O que é, Babá Plan? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente. Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou. O bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo. Babá Plan, eu avisei que não podia limpar aquele bule. Sim, sua majestade. Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma. Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol. Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei. E eu passei o dia todo triste por causa disso. E agora já sei. Você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plan. Oh, não, filha. Imagine, não fique triste. É só uma peça de porcelana boba. Mas, mamãe, você ia transformar a Babá Plan numa lesma. Oh, eu não quis dizer isso. Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe. Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar. Mas nós tentamos consertar, mamãe. Não ficou como era antes, sua majestade. Mas as crianças tentaram fazer o melhor. Oh, mas que... Beleza. Está tão lindo quanto antes. Posso limpar agora, sua majestade? Não. Esse é o único da espécie e é muito frágil. Ninguém deve tocá-lo. Prometam. Nós prometemos. Eu guardarei ele para sempre. A Folga da Rainha Tisto Eu vou visitar a minha irmã hoje. Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe. Vou ficar bem. Não se preocupe, Rainha Tisto. Vamos ficar bem. Sim, querida. Vamos todos ficar bem. Vocês ficarão. Mas e a Daisy e a Poppy? Elas precisam de cuidados. Ah, Daisy e Poppy. Mas, mamãe, quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras. Mágica, mágica. Ah, sei. Elas podem ficar impossíveis. Mas que exagero por causa de duas menininhas. É só deixá-las brincar. Mas não deixe que façam mágica. Certo. Sim, Rainha Tisto. E leiam uma história antes delas dormirem. Sim. Muito bem. Até logo, pessoal. Divirtam-se. Tchau. Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas. Não se preocupe. A babá saberá o que fazer. É. Acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha. Mas, babá, você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o rei vão conseguir. Certo. Só precisamos manter as gêmeas ocupadas. Já sei. Vamos fazer uma brincadeira com elas. Tem que ser uma brincadeira segura. Que tal blocos de montar? Isso não pode dar errado. Está bem, papai. O papai vai montar uma torre bem grande. Crie uma torre mágica e que seja grande. Grande, grande. A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica. Não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos. Pequenos. Pronto. Viu só, Holly? Pequenos. Pequenos. Ah, Daisy. Poppy. Tenha as varinhas para o papai. Pequeno. Pequeno. Socorro. Nossa. Elas deixaram o retista pequenininho. Daisy. Poppy. Isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno. 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 Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plan. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre. Eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plan. Hã? Estamos aqui. Ah, por que estão tão pequenos? Ah, a Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente. Não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plan. Mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Plum! Ah! Daisy, Poppy! Onde vocês colocaram a boneca? Plum bonequinha! Plum bonequinha! Olá! Sou a bebê Plum. Bebê Plum. Muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a Baba numa boneca. Bebê Plum. Muita diversão. Comida, por favor. O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar para minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Bem pensado, Ben. Isso é pesado. Todos juntos. Empurrem! Alô. Senhora Duende falando. Mãe! Sou eu, o Ben. Oi, Ben. Que voz diferente. Sim. Precisamos de ajuda aqui. Por favor, venha rápido. Eu já vou. Ela está vindo. Graças a Deus. Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum. Muita diversão. Me abrace, por favor. Olá, Daisy. Olá, Poppy. Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo. Daisy e Poppy fizeram um feitiço em nós. Precisamos de uma ajudinha. Majestade? Parece que vocês estão numa pequena encrenca. Sim. As gêmeas estão um pouco empolgadas hoje. Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro. Ora, ora, Daisy e Poppy. Aposto que não queriam ir tão longe. Ir tão longe. Ir tão longe. Bem longe. Lá no céu. Vamos, meninas. Me ponham no chão agora mesmo. Pobre senhora duende. Duendes não gostam de voar. Acho que precisamos de mais ajuda ainda. Eu vou chamar mais duendes. Alô? Senhor duende falando. Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo. Traga os duendes. Traga todos os duendes. Certo. Chamando todos os duendes. Emergência no pequeno castelo. Se há um problema, o que fazer? Chegue o duende pra resolver. E o que somos? Somos duendes. Bebê, Blum. Muita diversão. Os duendes chegaram. Qual é a emergência? São as gêmeas. É você, senhora duende. Cadê você? Ah, aqui em cima, senhor duende. Puxa vida, senhora duende. Achei que estivesse invisível. Invisível. Essa não. As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis. Oh, quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo. Espero que esteja tudo bem. Oh. Olá, pequeninas. Mamãe. Mamãe. Vocês parecem cansadas. Ficaram brincando com a Holly, o Benny e o papai o dia todo? Sim, mamãe. Mas onde está o papai? Que bom que voltou, querida. Você teve um bom dia. Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando. Elas encolheram a gente. Estou vendo. E cadê a Babá Plum? Ah, ela foi transformada naquela boneca. Aperte a barriga. Bim, Bim, Plum. Muita dimensão. Troque minha fralda, por favor. Entendi. Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também. E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade. Tamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também. Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade. Estamos em mim. Puxa, e tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim. Muito bem. Vamos fazer tudo voltar ao normal. Que toda a magia seja desfeita. Muito boa noite, majestade. Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia. E o reino inteiro. Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim. Tentamos de tudo, mamãe. Mas essas gêmeas são realmente impossíveis. Pensando bem, não foi tão ruim assim. Foi até divertido, na verdade. Sim. Tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal, nós conseguiremos dar conta. Que bom. Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem. A Rainha Holly. Crianças, a mamãe e eu vamos passar o dia fora em compromissos reais. O que significa que ficarão em casa sozinhas com a Babá Plum. Uuuu. Vai ficar tudo bem, majestade. Então, nada de gracinhas. Eu não quero voltar para casa e encontrar o reino coberto de sapos, gelatina ou coisa assim. Sim, papai. Porque, enquanto estamos fora, vocês representam o rei e a Rainha Tistal. Então, quer dizer que eu posso ser a rainha? Bem, eu suponho que sim. Só por hoje. Que legal. Carro mágico, transportar. Tchau. Obedeçam. Tchau. Rainha Holly. Hum, gostei de ouvir isso. Oi, olá. Eu sou a Rainha Holly. Olá, Ben. Olá, Babá Plum. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Holly está muito ocupada para brincar hoje. Ela tem um reino para governar. Ahn? Ben! Suba aqui. Rápido. Está bem. Olá, Holly. Rainha Holly para você. O quê? A mamãe e o papai fizeram uma viagem hoje. E me deixaram no comando de todo o reino. Puxa. Então, eu sou a Rainha Holly. Olá. Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Está certo. Eu vou... Babá, mande o Duende Ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre. Olá, Princesa Holly. Eu não sou Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o Duende Ben para ir à escola. Ah. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje. Então, eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente, é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom. Isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim. Esta é a lei. Porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly, sua permissão. Oh, céus. As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente, a Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Viva! Que barulho é esse? Obrigado. Oh, minha sábia Rainha Holly. Viva! Espera. Hoje será um feriado. E para todo mundo. Até para os adultos. Até para o duende ancião sábio. E a Babá Plum. Oh! Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Mas o que nós faremos o dia inteiro? Ahn... Brincadeiras! Isso! Vocês terão que brincar e se divertir muito. Porque eu sou a Rainha Holly. Obrigada, Rainha Holly. Muito bem, Sr. Duende. O próximo da lista, uma entrega de comida para o pequeno castelo. É para já, Sra. Duende. Puxa, que dia agitado. É, mas duendes gostam de agitação. E nós somos duendes. Dá licença, duende trabalhando. Não podem trabalhar hoje, Sr. Duende. Esse brinquedo é muito legal. É verdade, duende ancião sábio? Eu receio que sim. Mas eu tenho uma entrega urgente de comida para o pequeno reino. Eu sugiro que você volte amanhã. Entendido. Tchau. Por falar em comida, estou começando a ficar com fome. Eu também. Eu também. Eu também. Oi, Holly. Estamos com fome. Muito bem. Eu ordeno a todos vocês que comam algo. Serraim é mamão com açúcar. Mas ninguém fez comida hoje. É feriado para todo mundo. Rainha Holly, se permitir que os duendes voltem ao trabalho, poderemos fazer almoço para todos. Não, não. Todo mundo tem que ter um ótimo dia de feriado. Essa é a lei. Mas deixa eu com fome. Eu farei comida. Eu farei comida. Viva! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Sorvete! É isso! Vocês todos vão tomar sorvete! Sorvete! Obrigada, Holly! Aonde estamos indo? Para a cozinha. Podemos usar o caldeirão da Baba Plum para fazer o sorvete. Ah! Você vai fazer o sorvete com mágica, Holly? Mas é claro que eu vou. Mas, Holly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadir, abracadeiro. Ahn... Apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete para todo mundo! Ah! Obrigada! Eu já volto com mais. Ah, tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Holly. Ahn... Acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Ah, não! Ai, falta pouco. É... E é bom ver que o reino não está repleto de sapos, de latina ou sei lá o quê. Sim. A Holly deve estar se comportando bem. Ahn... Puxa vida! Tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Holly! Faça isso parar! Ahn... Dereguizar, dereguizar... Parar, parar, parar! Que ótimo! Assim melhorou. Ahn... 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 Espera aí. Cadê nosso sorvete? Ahn... Ahn... Nossa! Eu tentei fazer parar, Babá. Mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. É o rei e a rainha! Viva! É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Permita-me ser o primeiro a dizer o quanto nos alegra vê-los aqui de volta, sua majestade. Enquanto estiveram fora... Sim, sim. Estou um pouco cansado. Então se me dá licença... Ahn... Parado! É... Por que não dá uma caminhada por aí, majestade? Eu tenho umas arrumações para fazer aqui dentro. Obrigado, Babá Plã. Mas tudo o que eu quero agora é tomar um bom banho. Ahn... 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 Sorvete! Sinto muito, papai. Foi tudo culpa minha. Eu tentei ser uma boa rainha e deixar todos felizes. Mas é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, Holly. Eu sei que é. Principalmente com duendes. Duendes nunca ficam felizes. Nós somos felizes quando estamos trabalhando. Duendes gostam de trabalhar. E nós somos duendes! Nesse caso, eu ordeno que voltem ao trabalho imediatamente. Viva! E a primeira tarefa de vocês será limpar todo esse sorvete. Muito obrigado, majestade. Três vivas para o rei Tiston. E para a rainha Holly. Viva! 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 A Fada do Dente Chega de brincadeiras por hoje. Está na hora do Ben ir para casa. Ah, podemos brincar só mais um pouquinho? Não, Holly. É hora de dormir. É sua hora de dormir também, Baba Plan. Ora, bolas, não. Eu trabalho a noite toda. Você trabalha a noite toda? Eu sou uma fada do dente. Você é uma fada do dente? Sim. Quando uma criança perde o dente de leite, ela coloca embaixo do travesseiro antes de dormir. Então eu pego o dente e deixo uma moeda no lugar. Puxa! Quando seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Uh, emocionante! Tenho que buscar o dente de uma pequena menina hoje. Podemos ir com você, Baba? Hum, só se ficarem bem quietinhos. Não podemos acordar a menina, ouviram? Podemos ficar quietos, não é, Ben? Duendes são ótimos em ficar quietos. E eu sou um duende! Ah! Minha nossa! Por isso não existem duendes do dente, só fadas do dente. Está muito tarde para fazerem tanto barulho. Não devia ir para casa, Ben. Ele quer ver a Baba como fada do dente. Mas você tem escola amanhã, Holly. Amanhã é feriado escolar. Mas é muito escuro lá fora. A princesa Holly está precisando treinar seu voo noturno. Mas ser uma fada do dente pode ser um trabalho muito perigoso. Teremos muito cuidado. Mas... Por favor, podemos ir? Está bem, contanto que fiquem perto da Baba. Oba! Quando seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Babá, por que a mamãe disse que ser uma fada do dente era perigoso? Há muitas coisas com as quais devemos ter muito cuidado quando voamos à noite. Por exemplo... Teias de aranha, por exemplo. Boa noite, dona aranha. Desculpe estragar sua teia. Mas é que o jovem duende não é muito experiente em voo noturno. Ufa! Tchau! Obrigado, Baba Plum. Babá, com o que mais nós temos que ter cuidado? Janelas. Onde? Onde veio isso? Muito bem, Holly. Você achou a casa da pequena menina. E aquela é a pequena menina. Ela não parece muito pequena. Puxa! Olha que menina grande! Shhh! Ela também tem orelhas bem grandes para nos ouvir. Então, por isso, façam silêncio. Sigam-me. Ela é muito bonita. Não tão perto, princesa Holly. Oh! A respiração dela está me puxando. Bata as asas. Oh! 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 Como eu dizia, devemos ter muito, muito cuidado. Esta é a parte mais difícil. Eu preciso tirar o dente debaixo do travesseiro sem acordar a pequena menina. Como? Travesseirinho. Sobe, sobe, sobe. Uau! Aí está ele. Está preso. Um, dois, três. Puxa! Obrigada, Ben. É isso que eu chamo de dentão de leite. Mas e a moeda, Baba Plum? Aqui está. Essa não. O que foi? A menina escreveu uma carta. Que coisa! Eu adoro receber cartas. Mas as crianças sempre querem uma resposta. Agora vamos ter que voltar de novo. Eu posso ler. Querida fada do dente, como é viver na fadalândia? Fadalândia? Isso faz parecer um lugar bobo de faz de conta. Ela perguntou sobre duendes? Oh, não, Ben. Talvez não tivesse mais espaço no papel. Mas ela diz assim, com amor, Lucy. Que nome mais lindo! Cuidado, Princesa Holly. Não podemos acordá-la. Babá, o que acontece com o dente agora? Entregamos para os duendes e eles cuidam do resto. Por aqui! Tomara que não tenha ninguém na frente. Assim podemos deixar o dente e ir embora. Boa noite. Posso ajudá-la? Olá! Entrega de dente. Já preencheu seu relatório do dente? Já. Estou vendo que faltam alguns detalhes. Onde o dente foi achado? Ah, embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro. Puxa, você não colocou nem o nome da menina. Sabemos esse. O nome dela é Lucy. Lucy. E ela nos escreveu uma carta. Ah, uma carta. É preciso ter uma resposta antes do amanhecer. Eu escrevo. Cara Lucy. É muito legal no pequeno reino. Existem muitas espadas. E muitos duendes. Certo, Ben. E existem muitos duendes também. Com amor, Princesa Holly. E duende Ben. E duende Ben. Beijo, beijo, beijo. Agora temos que levar de volta. Precisamos ser rápidos. Está quase amanhecendo. Bem-vindo alguém para baixo da cama. Esta deve ser a mãe da Lucy. Essa não. A janela está fechada. Como nós vamos sair? Isso, você. Deixa com um duende. Duendes são ótimos reabrir janelas. E eu sou um duende. Pare, Ben. Vai acordar a Lucy. Ah, desculpe. Eu acho que vamos precisar de mais um duende. Vou chamar mais duendes. Onde consigo sinal para o meu celular? Não fique muito perto, Ben. O que o babá disse? Ah, sim. Bata as suas asas. Mas eu sou um duende. Eu não tenho asas. Certo. Bata os braços. Olá. Devia estar dormindo. Você não devia ver a gente. Quem são vocês? Ah, eu sou o Holly. Sou uma princesa fada. Uma princesa fada de verdade? Com asas e varinha e tudo mais? Sim. E este é Ben. Ele é um duende. Oi, Holly. Oi, Ben. Ah, eu lhe escrevi uma carta. Obrigada. Ai, é tão pequena. O sinal está péssimo. Duende ancião sábio. Baba Plum. Por acaso você não sabe que horas são? Eu não liguei para saber as horas. Estamos numa casa grande e fecharam a janela. Preciso de duendes para nos resgatar. Entendo. De quantos duendes precisa? Todos eles. Nós entramos pela janela. Mas agora está fechada. Pronto. Está aberta. Obrigado, Lucy. Foi um prazer conhecê-la, Lucy. Mas nós não devíamos acordá-la. Está tudo bem. Vou fingir que estou dormindo. Tchau, tchau. Hum, vejo que acordaram a menina. Foi sem querer, babá. Ah, tudo bem. Elas sempre acordam. Duendes ao resgate. Duendes ao resgate. Duendes ao resgate. Duendes ao resgate. E cadê a janela que precisa ser aberta? Acabou de entrar por ela. Mas esta janela já está aberta. Sim, conseguimos abrir. Não precisamos mais de vocês. Desculpe. Desculpe? Você acabou de tirar da cama todos os duendes do nosso reino. Psh, psh. Pode fazer silêncio? Claro que posso. Duendes são ótimos em fazer silêncio. E são os duendes! É por isso que duendes não são fadas do dente. Vocês são muito barulhentos. Está tudo bem, Lucy? Ouvimos barulho. Tudo bem. Ela está dormindo. Podem sair agora. Ufa! Tchau, Lucy! Até a próxima! Tchau, Ben Holly! Podem nos dar uma carona? Estou muito cansada para voar. Subam a bordo! Fui divertido! Fui divertido! Quando o seu dente cai, quem você chama? A vara do dente! O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende! Olá, Princesa Holly! O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben! Oi, Holly! Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos! Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá. Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não! Com mágica é muito melhor. Abra a caçob de... Oh! Acho que transformei o Ben num sapo. Oh! Eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben! Se você puder me ouvir, coacha! Ótimo! Eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum! Venha rápido! Eu transformei o Ben num sapo! Ah, ótimo! Está treinando sua mágica. Não, não, não! Foi um acidente! O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem. Agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal. Holly, cuidado para ele não saltar. Os sapos fazem isso. Essa não! O Ben sumiu! Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly. Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo. Holly, olha! Tô vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Violet. Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Ben, se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Zabit Zé, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que ia conseguir. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era pra isso acontecer. Agora nós nunca, nunca o encontraremos. Oh. Oi, Holly. Oi, Violet. Olá, Barnaby. Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele. Ah, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro. Pássaro? É. A Violet transformou o Ben num pássaro. Você o transformou num sapo antes. Bom, ele agora está voando. E nunca mais vamos encontrar ele. Puxa vida. É muito chato. Hum, os pássaros vivem nas árvores. Então, temos que procurá-lo nas árvores. Estranho. Um daqueles pássaros está usando chapéu. É o Ben! Mas aquele ninho está muito alto. E nós não podemos voar tão alto assim. Então, ainda bem que eu estou aqui. Os duendes são bons escaladores. E eu sou um duende. Ben, é você mesmo? Agora é fácil. Vem comigo. Não voe. Viva! Agora é fácil. Só temos que transformar o Ben em Ben novamente. Eu tive uma ideia muito boa. E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal. Vai ser divertido. Abra cá, Zabuzi! Ah, isso foi horrível. Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas. Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito. Ah, o Ben se transformou num coelho. Oh, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo. Eu não acredito nisso. Ai, não estamos num bom dia. E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly. Procurei por você em todos os lugares. Desculpe, Baba Plum, mas o Ben ainda está perdido e nós temos que continuar a procurá-lo. Entendo. Então, onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali. Mas é um coelho. O Ben foi um sapo. Depois um pássaro. E agora, olha só, ele foi transformado num coelho. Nós tentamos de tudo com ele. Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica. Sim, Baba Plum. Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples. Sim, Baba Plum. Observem e aprendam. Quando transformaram o Ben em um sapo... Abra, casal, Beji. Não deviam tê-lo transformado em pássaro. Zabadi. E muito menos, em um coelho. Abra, casal, Beji. Não, desde o começo. Vocês deviam tê-lo transformado em Ben. Abra, casal, Beji, Zabadi, Zé. Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado. Viram, meninas? É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não, se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Holly, empreste a varinha a ele. Mas, mas, os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah, em sapas. Abra, casal, Beji. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra, casal, Beji. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica, trica, trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Tente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra, casal, Beji. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabe de Zé. Agora, hein, coelhos. Abra, casal, Beji. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra, casal, Beji. Zabe de Zú. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, Babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não. Que tal uma partida de futebol? Sim, futebol. E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. Legenda por Sônia Ruberti